Bora, bora, bora avançar! Habitação é com Calil 15. Ampliação do programa de regularização fundiária em Varzegrande. Redução do déficit habitacional por meio de programas e parcerias. Mais 3 mil casas nos próximos 4 anos. Com Calil Prefeito 15, Varzegrande é daqui pra melhor! Ampliação do programa de regularização fundiária em Varzegrande.